Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube, trazendo aqui para vocês mais uma explicação de uma placa de vídeo. Essa é a placa de vídeo da NVIDIA GTX 1050, 2GB de memória, 128 bits, GDDR5, HMI e é Gamer. O preço dela está custando R$ 797,00, pessoal. Bom, o fabricante é NVIDIA, o tamanho da memória é 2GB, tipo de memória gráfica, GDDR5, conectividade PCI-X16 e a interface com a placa-mãe é PCI-XPRED 3.0, tá bom? Características gerais. O fabricante dela é o NVIDIA. A marca é Blue Case. A linha é GTX 1050-2GD5. série, GeForce GTX 10 série, tá bom? O modelo é uma GTX 1050 e a versão é GTX 1050. A memória e o tamanho da memória é 2GB. O tipo de memória gráfica é GDDR5. A interface com a placa-mãe é PCI-XPRED 3.0 e o burro de memória é 128 bits. Conectividade PCI-XPRED 16 e a resolução máxima de 2560-1660 Hz, tá bom? Bom, pessoal, essa placa de vídeo é uma placa de vídeo ótima, tá bom? Uma placa de vídeo muito boa, tá? Eu vou trazer as especificações dela, mas é as especificações dela completas para vocês, tá bom, pessoal? Para vocês aí não se perder na especificação. Bom, a marca dela, pessoal, é PCLUINMAX. Núcleo gráfico. Fabricante de chips da NVIDIA com chip gráfico da NVIDIA GTX 1050-2GB, 128 bits. O código do núcleo é GP107. A frequência do núcleo é de 1354 MHz. O núcleo de coda é 640 unificado. Especificação de memória. O clock de memória dela é 1752 MHz. O clock de memória efetivo é 7000 MHz. O tipo de memória é GDDR5. A capacidade de memória é 2GB. A largura de banda da memória é 128 bits. A resolução máxima é de 7680-4320. A interface gráfica. O tipo de interface PCX-Pred 3.0, tá? Com entrada HMI, DVI e DP. Interface DP. Outros parâmetros. Microsoft DirectX 12. OpenSIM 4.6. F-XAA. Preways X e Vulkan. Interface PCX-Preds T16 de 3.0. Com sistemas operacionais compatíveis em 7, 8.1, Windows 10 e também o Linux. Conectores DVI, Dual Link, HMI, 2.0B e DisplayPort 1.4 com vários monitores aceitos de até 3. Resolução digital máxima de 2560 a 1600 a 60 KHz. Fonte de alimentação recomendada chega a 300 watts, tá bom? Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Lembrando que os jogos suportados dessa placa, tá bom? Em Full HD até em 1080p, pode ser o GTA V, GTA Auto RP, o Terror Fortress 2, o Counter-Strike Global Offensive, o Paladins, o Lost Ark, FIFA 22, o Elden Ring, Rainbow Six Saver, o Rocketer League, Dotten 2, League War of Legends, Blank Immobile, Free Fire, Valorant e Fortnite. Valeu, pessoal, inscreva-se no canal, compartilha e até o próximo vídeo. Alexandre o Grande é aqui no meu canal, pessoal, trazendo toda a informação de Rider. Valeu e até a próxima.